Eu não sei vocês, mas só de olhar essas comidas aqui, eu já começo a salivar e pensar num gostinho delas com um copão de coca gelada pra descer bem. Mas calma aí, você sabe por que a gente sente fome? As decisões de quando comer, o que comer e quanto comer são tão involuntárias e inconscientes que muitas vezes a gente nem para pra pensar como que elas acontecem. Pra gente entender como o nosso cérebro escolhe por nós os momentos em que a gente vai alimentar, a gente precisa entender um conceito chamado de homeostasia energética. Bem, a homeostasia é um conceito da fisiologia que define mais ou menos que o nosso corpo tem a capacidade de se adaptar conforme o meio vai se alterando, fazendo com que haja uma certa manutenção dos níveis basais de hormônios ou de outras substâncias importantes pro funcionamento do corpo. A homeostasia energética seriam os mecanismos que o nosso corpo tem pra poder manter os mesmos níveis de energia pra continuar mantendo o funcionamento do nosso corpo. Imagina como se fosse a bateria do seu celular. A todo momento que você tá lá no TikTok vendo vídeos de conteúdo duvidoso, você tá gastando sua bateria e eventualmente você vai precisar recarregar ela pra continuar usando. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Enquanto a gente tá vivendo, respirando, fazendo coisas, estamos gastando a nossa energia e o nosso corpo precisa se adaptar pra poder manter os mesmos níveis de energia, pra poder manter a nossa sobrevivência. Quem comanda quando e quanto dessa energia precisa ser renovada ou recarregada é o sistema de homeostasia energética do nosso corpo. Entendam que quando eu estou falando sobre energia biológica, eu na verdade estou dizendo sobre a glicose. A glicose é o elemento essencial pra produção de energia celular que mantém nossas células funcionando e, através dos níveis dela no sangue, a gente pode estimar quão carregados estão nossos estoques de energia. Mas, obviamente, não só os níveis de glicose no sangue conseguem ser bons parâmetros pra dizer pro nosso cérebro quais são os níveis de energia que a gente tem estocado e os níveis de energia circulante. Justamente por conta disso, nós temos diversos hormônios diferentes que possuem a capacidade de dizer pro nosso cérebro como que tá distribuída a nossa energia. Nós temos dois principais hormônios que nos dizem como estão nossos níveis de energia estocados no corpo. Nós temos a leptina, que é produzida nos adipócitos, e nós temos a insulina, que é produzida no pâncreas em resposta aos níveis de glicose no sangue. Quando tem altos níveis de leptina e insulina correndo no seu sangue, o seu cérebro entende que você está bem alimentado, ou seja, que você tem altos níveis de energia estocados e que você consegue se manter assim por um tempo. Mas, como é que será que ele entende esses sinais? Bem, esse e vários outros sinais entram na corrente sanguínea e chegam até uma parte muito importante desse processamento de regulação energética no cérebro, chamado de hipotálamo. Mais especificamente, enquanto a região lateral do hipotálamo possui capacidade de promover a resposta de busca e consumo de alimentos, a região ventromedial possui a capacidade inversa, de diminuir a ingestão de alimentos e aumentar a sensação de saciedade. Deixando mais simples, toda vez que você tem uma diminuição dos níveis de leptina e insulina, o seu cérebro começa a entender que você está diminuindo os estoques de energia e por conta disso você vai ser motivado para poder buscar alimento para poder aumentar os níveis de energia no corpo. Ou seja, baixos níveis de leptina e insulina botam um freio no centro de saciedade e estimulam o centro de alimentação. O que é legal de entender é que muitas vezes esses dois centros trabalham em conjunto, um inibindo ou estimulando a atividade do outro, dependendo dos níveis de energia que tem no nosso corpo. A gente começou a entender a importância dessa parte do cérebro na regulação da ingestão de alimentos, quando a gente percebeu que lesões na parte lateral do hipotálamo possuem a capacidade de diminuir o comportamento de ingesta de alimentos. E o oposto ocorre quando você lesiona a área ventromedial do hipotálamo, ou seja, quando ocorre essa lesão, o paciente vai começar a ter um aumento expressivo da ingestão de alimentos. Outro ponto muito importante para a gente entender por que a gente sente fome é a relação entre o comportamento alimentar e o sistema de recompensa. Todo mundo sabe que comer gera bastante prazer, principalmente se for aquelas comidas calóricas com muita gordura, como pizzas e hambúrgueres. E isso faz todo sentido biológico porque existe uma conexão entre as partes do hipotálamo importantes para o controle do comportamento de ingestão de alimentos e o sistema de recompensa. De fato, quando ocorre a diminuição dos sinais de saciedade na região lateral do hipotálamo, dispara-se uma atividade sobre a área tegmentar ventral e o núcleo acúmbens, duas áreas essenciais no controle da motivação, recompensa e prazer. Essencialmente, essa atividade visa promover o aumento da motivação para buscar alimentos, para que você não fique com preguiça e literalmente morra de fome, e da recompensa e prazer obtidos ao se alimentar, para que você se sinta recompensado e queira comer mais. Então, de forma clara, a sensação de fome é uma resposta do nosso corpo frente a variações dos níveis de energia que estão dispostos para utilização pelas nossas células no corpo. Quando o seu cérebro percebe que os níveis de energia estão diminuindo, ele vai causar respostas adaptativas que vão modificar o seu comportamento, pra poder você sentir fome e buscar comida, pra então os níveis de energia voltarem aos níveis basais. E isso é interessante porque pra você querer buscar comida, ele ativa o sistema de recompensa, que gera motivação pra procurar alimento e ainda aumenta a sensibilidade de prazer na ingestão desse alimento, pra poder fazer com que você sinta mais vontade de comer novamente. Eu preciso deixar claro, entretanto, que esse mecanismo de regulação energética é muito mais complexo do que eu tô apresentando aqui. Existem várias outras substâncias que estão relacionadas com ele, mas como esse vídeo é um resumo, eu acredito que vocês conseguem entender bem porque que a gente sente fome. Além disso, tudo isso que eu falei aqui pode ser drasticamente alterado por diversas doenças como a diabetes mellitus e a obesidade, mas isso é um assunto pra um outro vídeo. Se você quer saber mais sobre o cérebro, que tal adquirir o meu ebook gratuito Descomplicando a Neurociência? O link pra acesso gratuito vai estar na descrição. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção e até mais!